Beleza, mano! Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Sávio Martins Eu te pegava com jeitinho, com carinho, meu amor Cuidei direitinho desse teu lindo favor, nós dois brigou Ela bateu asas e voou Essa dona asa me deixou Ela não é mais criança, tá crescida, tá madura Então mantenha a postura que é o melhor para você Sei que isso não é pra sempre, se te descer resolvido Ela vai voltar comigo e eu vou ter que dizer Ai, que saudade, ai, que saudade eu tava Tá queirada, nada, na rua de trás de casa Ai, que saudade, ai, que saudade eu tava E todo dia ela só vava nessa cara E todo dia ela só vava nessa Que saudade, ai, que saudade eu tava Tá queirada, nada, na rua de trás de casa Que saudade, ai, que saudade eu tava E todo dia ela só vava nessa cara E todo dia ela só vava Eu te pegava com jeitinho, com carinho, meu amor Cuidei direitinho desse teu lindo favor, nós dois brigou Ela não é mais criança, tá crescida, tá madura Então mantenha a postura que é o melhor para você Sei que isso não é pra sempre, se te descer resolvido Ela vai voltar comigo e eu vou ter que dizer Ai, que saudade, ai, que saudade eu tava Tá queirada, nada, na rua de trás de casa Ai, que saudade, ai, que saudade eu tava E todo dia ela só vava nessa cara E todo dia ela só vava nessa Que saudade, ai, que saudade eu tava Tá queirada, nada, na rua de trás de casa Que saudade, ai, que saudade eu tava E todo dia ela só vava nessa cara E todo dia ela só vava Mais uma exclusiva do DJ Oficial ao ritmo dos mega, AJ Sávio Martins. Final de semana eu tô na Rave, 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 O que é isso?